Vai, 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 tá, faixa uma égua Olha, vem comprar, é sensação Ponte Magazine tem oferta de botão Com as pobrezas, você não para não Cama, casal, conexão, cama de colchão Tem televisão, tem BBB Pra você beber, muita oferta aqui Leva para ti, e, e Quer alegria, tem sensação, tem amor no coração Ponte Magazine, vem, vem comprar Podem ser elétrons pra você levar Dez, dez vezes, você não compra barato em outro lugar